Ai! Dois contra um! Mulher corajosa! A gente não tá dando nada! Aquela espinha aqui, aquela mulher que tá pesando o boneco, ó! Não teve nem a reação, mas me medir! Ai, ó! Amigarapelão! Olha o peru, moço! Ainda tá em dias, meu parceiro! Da onde? Aqui! No Youtube? Oi! Todas você vai vigiando, véi! Eu vou pegar esse... Ai! Olha o peru do Raven Guesso, meu parceiro! Ave Maria! Me ajuda aí, mano! Eu vou pegar esse... Mano! Meu parceiro, Gui Clips, mano! Como é teu nick no jogo, mano? É o Brablox... Brabox, né mano? Brablox! E aí, Brablox! Abra Box, né? Abra Box, né? Abra Box! É... Eu em live, fica um pouco difícil, mano! Tá ligado? Fica um pouco difícil, mano! E... Eu vou criar uma sala aqui, agora aqui, mano! Vou criar uma sala aqui, um x1zinho aí de... Dos que tem aí, de leve aí! Depois aí, quando a live fechar... A gente vê se a gente pegar teu mestre aí, meu parceiro! Já é? Propa, já já vou tá soltando ideia senha da sala aí, tropa! Mano, eu vi você mandando um convite, mano! Mas quando você mandou um convite pra mim... Eu já tava saindo já, meu parceiro, do jogo, tá ligado, mano? Eu ali já não ia jogar mais, mano! Por isso que eu não aceitei, mano! Entendeu? Aí! Você me entendeu, meu parceiro? Isso foi acontecimento, mano! Ó lá, 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 lá! O carinho aqui, ó! Pera aí! É, vai com a W! É, vai com a W! É, vai com a W! Mas eu quero fazer um x1zinho com o carro de W! E aí, meu mano, bora jogar um x1 dos cria! Pedro Henrique! É... Bora, meu mano! Bora jogar, meu parceiro! Você vai criar a sala pra nós, mano? A gente joga, mano! É... Meu parceiro Pedro Henrique, tropa! Eu acho que ele vai criar uma sala aí pra nós aí, tropa! Eita! Boa tarde, boa tarde, meu parceiro MT! Tamo junto, mano! Mano, o menor já chegou a te chamando pra jogar um x1, mano! Eu acho que ele vai criar, mano! O parceiro Pedro Henrique aí, ó! Eu acho que ele vai criar, mano! Cadê o menor, mano? Caralho, o menor chegou aí dizendo que ia meter o maior louco chamando pra jogar um x1 e sumiu, mano! Eu não entendi, foi nada, meu parceiro! Mano, tropa! O menor já vai criar a sala já, mano! Meu parceiro Pedro Henrique, mano! Ó, o que é que tu faz, mano? Tu cria a sala, coloca o nome x1 dos cria, tá ligado? E coloca o nome da sala, mano! A senha 8080, meu parceiro! Coloca a senha, mano, da sala 8080, mano! Pegou visão? Coloca o nome x1 dos cria, coloca a senha 8080 e solta o ID e a senha aqui na live aqui, meu parceiro! Solta o ID da live aí, mano! Da live não, da sala! Tropa! Então já tem duas salas já pra ser criada, tropa! O menor vai criar uma aí e o outro mano vai criar outra, tropa! Então já tem duas salas, mano! É! O parceiro Pedro Henrique já vai criar aí já, mano! Bora só esperar ele mandar o ID! Mano, vou fazer aquela salinha naquele pique, mano! Vou fazer a salinha naquele pique no... Salinha é premiada, vale no caixa de arma, tropa! Não é muita coisa não, mas é de coração, meu parceiro! Então, tropa, vai comentando a live do Havengueche aí! Já vai compartilhando também no Facebook, no WhatsApp, no Instagram! Compartilhando os stories, tropa, do Instagram! Se puder também colocar também entre vocês aí que tem muitos contatos de amigo aí que joga, tá ligado? Que gosta de mexer com redes sociais! Colocando status do... 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 do WhatsApp, mano! Que geral vai ver lá, vai dar umas piadinhas lá, mano, minha tropa! Compartilha a live do Havengueche aí, meu parceiro! Vai dar a mão do cara jogando granada, velho! Ele pensou que era meu instante de verdade, que é isso, mano! Eita! Mano, a sala já vai ser criada já, mano! O menor já vai liberar já o ID e assim aí já, tropa! Então, mano, já vai também, tropinha! Mandando aquele ticket insano, mano! Entendeu quanto? 10? Já vai mandando aquele ticket insano também aí, minha tropa! Eita! Já tô com 24! Só quero o telé dele! Entendi, mano! Tô entendendo o que você tá querendo falar! Onde está, mano? Meu parceiro MT, brabo, mano! É o que mais manda ticket na live aí, tropa! O menor não pode tá mandando fogueira, não pode também tá mandando as moedinhas, mas o menor, mano, brota aí legal aí nos tickets, tropa! Então, mano, manda ticket mesmo, tropinha! Eita! Meu parceiro MT já mandou aquela fogueira insana! Mano, você é demais, meu parceiro! Você ajuda pra caralho a live do Havengueixo, mano! É isso aí, tropinha! Já vai mandando aquela fogueira insana, meu parceiro! Eita! Mano, o menor já foi criar sala já, mano! Tô esperando só ele liberar aí, mano! O ID e a senha! Meu parceiro Luiz, cor treita, mano! Tamo junto é enorme, meu parceiro! Já chega, já representando já, tropinha! Eita, mano! Já vai também me deixando aquele like lá, tropinha! No meu perfil lá naquela clipada! Mano, vamos tentar bater 200 likes naquela clipada lá, meu parceiro! Mano, bater 200 likes lá e 500 diamantes que o Havengar vai ganhar da buia, mano! Então ajuda o Havengueixo a ganhar esses diamantes aí, tropinha! Eita! O peru do Havengueixo tá em dia, meu parceiro! Cuidado aí, hein, doidão! Havengarapelão! Que é isso, mano! Mano, cadê o menor com a sala, mano? Tô só esperando o menor com a sala, mano! Salve, tropinha, que tá chegando a live aí agora aí, mano! Muito boa tarde aí pra geral aí! E, tropa, já vai compartilhando a live, doidão! Não fica sem compartilhar a live, não, mano! Já tentei três vezes! Mano, tá dando o quê, mano? Pedro Henrique, mano! O que é que tá dando a sala, mano? A clu-culu-culu-culu-culu-culu! A clu-culu-culu-culu! Né a clu-culu-culu-culu! Né a cinamo, fio! Cuidado aí, hein, pra não fazer minha porra errada, hein! É assim, ó! A blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu! O piruzinho do Havengation Eita Mano, o que é que tá dando na sala, mano? O menor tá tentando criar sala aí Tá dando sala cheia, mano O que é que tá acontecendo, meu parceiro? Sala cheia Mano, continua tentando, mano Continua tentando é que vai dar certo, mano Vai conseguir, mano, é assim mesmo A galera já era pra ter resolvido Deixa essa bosta já, tropa Mas você vê que até agora não resolveu nada, mano Não se resolveu nada, mano Ah, não Eu brinquei lá logo que desativei Flash E aí, mano, me manda presente, por favor Mano, tem como Na verdade Até que eu queria, mano, tá ligado? Até que eu queria, mano Só que, mano, não tem nem como mandar pra tu, mano Tropa, vou fortalecer esse aqui com os mano aqui Mano, enquanto a sala tá sendo criada aí Vou jogar uma ranqueadinha aqui na pegadinha aqui, tropa Mano, não tem como não, mano Primeiramente, presente, tá ligado? Esse diamante que eu tô aí, mano Primeiro que eu tenho que deixar pra live, mano Pra tá enviando o presente dos carinha que ganha a sala, tá ligado? E segundo, mano Que porra, não tô nem condição de botar diamante na conta agora, mano É por isso que eu tô pedindo a vocês aí, tropa Pra deixar o like lá na clipada lá, mano Batendo um duzentos, duzentos aqui na clipada lá, mano O que 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 acontece? Pega pelo dinheiro aí, mano Pega meu merda, mano Pra conta de merda Vai gastar cento e cinquenta e sete dimas Mano, cento e cinquenta e sete é muita coisa, mano É muito dima, mano Não é pouco dima, não, mano Quando se for assim, nunca me enviar Eu e vou ver Samurai hoje, eu e vou ver Eu e vou ser irmão dele Eu e vou pegar ele, mano Samurai, porque eu não cabelo assim só Marionete mais da barbinha Ele só atirei de mim, ó É, camaronete eu e vou ver Tá bom, ganho o coelhão Ganho um monte de coisa De graça Mano, cria a sala aí, meu parceiro Meu parceiro, cadê? Já conseguiu Godzilla Ah, mas o coelhão, quem gastasse, conseguiu Oi? Eita Quem gastasse diamante, conseguiu Ah, ué? Acho que eu não vou nem conseguir me movimentar direito aqui, mano É, vai sair o Angelo e caula de novo De lá não sai da garanha Vai sair que dia A sala de diamante Mano, os caras já estavam com o trefe já, mano Cê não viu que o Menop me chamou, mano Aí seria muito sacanagem eu chamar outro cara Pra completar o squad dele, mano Que? Meu parceiro, Gui Clips, mano Não sei se eu te aceitei Porque o squad do cara já tava formado já, mano Ele só me chamou pra completar, tá ligado? A mulher só tinha saído pra completar Você me deu por quantos? 50 Eu não vou ficar jogando com os carinha aqui, não Eu vou criar sala, mano, aí, mano Eu vou tentar descobrir ele Eu vou te falar Porque eu não achou que era o pico Eu não sei tudo o que, mano É a trinta Eu ia ser mentira do evento Não conseguiu já queira a sala, mano? Cadê meu parceiro Pedro, mano? Conseguiu, mano? Pode ser, né? Mas vai ter o negro lá aí Mano, acho que o parceiro Pedro Tá tentando queira a sala, mano Vai fazer o que? Vai nessa casa aqui O Pedro, eu acho que tá tentando Enquanto ele tá tentando criar Eu vou jogando um aqui, meu parceiro Olha a Gmaru aí Eita Bora, nós a massa Você vai fazer eu perder o ponto, tio Caralho, tem cara aqui já, beada Ai, tem Beatriz, ó Sem falar nada Caralho, faixa, cabeça Pelo amor de Deus Porra, amiga Aqui eu te dou, eu te dou a grande de Não, tem que desculpar Deitei outro Caralho, então você é próprio, Cleitão, é? Mais ou menos Ó, cara aqui, ó, cara aqui, Lipão Deitei um Aqui, 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 ó Nas costas Deita a panela, Ravega, é um tiro Tem que ter caído do junto, mano Do junto Deitei um, tiro, Ravega Caralho, não tem que ter caído do junto Olha o cara de delta, que acontece assim, que é feita? Não tem que ter caído do junto É, está louco Para jogar, se faz, na moral Olha o drama Não tem que ter caído do outro lado do mundo ainda É, foda É, inteira Queалось, mas eu tenho que ter caído do outro lado do mundo ainda foi o baile é nóis pô olha gente, não tá tudo perdido não, tá viva ainda eita lutearam a casa amarela aqui? não tem nada nessa bosta eu morro ia chorar muito eu cheguei a... quantos pontos mano? faltava 16 pontos por mês, eu comecei a fui perdido de 20 pontos ah, é foda, é sempre assim devagar, devagar devagar, devagar 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 mano, calma aí mano, tropa, calma aí que eu já já respondo vocês aí no chat aí mano com a miséria calma aí que eu respondo vocês vou pegar essa arma, vou pegar devagar 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 tem como o aplicativo do celular seu ficar muito pesado mano devagar 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 carma do carma cê tá em live, né mano? 2 mil seguidores ja ca carmigar pelão 2x12, em 10 dias ele fez lá naquela boia lá naquele novo aplicativo O que é que tá acontecendo? O diabo nem passa nada pra mim 2x12, sério mesmo Mas ela é bem mais fácil do que animo, mano Eita O cara põe lá O parou, vem cá, toma vergonha na sua cara, mano Tem semejência ou brancas? Tem cara aqui, ó Tá dentro, tá aí dentro de você, Bia Tem outro aqui no gelo comigo, Bia Atrás da pedra Atrás da pedra? Vai, bora matar ele, Bia Ai, buguei totalmente Ih, é mais, é mais Bota Mano, que desgraça que esse telefone tá arrumando que o cabelo tá subindo, cara 2x9, ali no ult Vou lá pegar 2x9 Mano, seu avengar já não pegou Mano, nada a ver, velho Porra, pô Deu muito bom, mano Bota Qual, mano, que você quer, mano? Ó, uma pistola de cura ali, hein Por que tem instalador aí? Boleto Eu tenho aqui, ó Vou dropar aqui pra tudo, vem cá Acabei de usar aqui agora Boleto que você tem? Ó, eu deixei municione de AW aqui Que eu tinha pegado, eu não sei nem porquê Zero gelo, velho Tá de AW ou o avengar? Eu tenho AW aí Tô de AW Restaurador aqui, filhinho O que? O BK, mano Tem gelo? Não, você vai me dar Não Ó, avengar Qual é das ideias, avengar? Qual é das ideias, avengar? Esse cara é uma viagem Gelo Ai? Qual gelo você tem? Zero Toma, tem 2 Tropa Eu só tô esperando, mano Eu quero que o moleque tire logo a sala aí, mano Se ele tire a sala, vai ficar full pra nós, mano Tem um padrão aqui nessa garagem? Tem não, filho Já vim aí Lá no bigulão Fazer a primeira do dia, mano Pega o mestre hoje, ó É louco Falta quanto? Eita Tropa, acho que eu vou bater o mestre novamente, tropa 40 Eu tô focado no mestre novamente não Mas o mano que eu tô jogando aí Ele tá Dima 4, tá ligado? Vai Beatriz Vai se pá, mano Vamos pegar o mestre novamente, tropa Quer jogar um hilo Quer jogar um hilo Só pra bugar o c Pode ajudar, mano? Eu também vou tá ajudando meu parceiro de clipes aí, mano Ó A vengar tá com 3 aí, não quer dropar Toma a unha, vengar Vem, vengar Tá ouvindo aí, bate panela, mano Tá em live, bate panela Tá em live, bate panela Pode ocupar Vem, vengar, pra pegar Dá uma mamada aqui agora Dá o quê? Dá uma mamada aqui agora Você é maluco, doido O que você quer, vengar? O que você quer? Dá aí o gelo, eu tenho um pai, dá aí Tem gelo? Eu também quero Hum, ele trouxe coronha 3 pro pai Tá aí, garoto Eu deixei o fador pra você Você não me deu nada, não Tá aí, vengar Tem que apertar a favela Fala 12 nova aqui, ó Só porque não tem munição de 12 Já ficou 12 nova já Vengar, mano, ele se dá Sei, ele rouba tudo Mas a hora do cara dá granada Quando não é isso, deixa eu não cortar Meu Piru 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 da puta Ô Felipe, o menino tá em live, você tá xingando, tá maluco? Não dá pra ele ouvir não, ele deve tá sem fone, rapaz Dá pra ouvir ou não? Será que não é? Eita Dá pra ouvir sim, tropa É, mano, me tira uma dúvida pra vocês aí, tropa Se ele tiver mais vontade lá, arrumadinho, certo? Porque às vezes tem as lives que os cara deixa o som do pessoal falando Ou vocês da live só ouvir só a minha voz Dá pra se os cara me ouvir, bate a panela aí Não, o cara não me escuta não, pô Claro que escuta, ô Se os cara me escuta bate duas vezes a panela Se os cara me escuta bate duas vezes a panela Puta que que? Puta que que? Ixi, tá escutando, hein, pô É, tropa, é, mano Puta xingar, porque se ele faz lá pelo Facebook, velho Facebook, eles apagam a live dele Pô, não Ah, ele, as três apeladas Eu tô pedindo esse papo, na verdade Papei Tá O que tal é seis? Três, e você? Mano, é, deixa eu falar uma coisa pra vocês, mano Vocês dá pra ouvir a voz dos carinha aí, não é isso, mano? Você dá pra ouvir a voz deles Que eles falam lá, não fala, tropa Eu gosto desse moda aqui por causa disso aqui É o máximo Dá pra ouvir, tropa, a voz dos caras aqui, mano Tá jogando comigo? Ou dá pra ouvir só a minha mesmo Eu tô jogando só mais pra pegar o meu cubo Vamo pegar uma casa aí, mano Vamo ficar aí, vamo segurar nosso curado Vem cá, aqui Vem cá, na casa, na escola Vamo pegar a casa aqui embaixo, mano Tá, pare de cometer atiração, mano Que que é isso aí, velho O cara tá querendo atacar aqui Tropa, seria o que eu vou fazer com isso aqui, tropa, ó Olha lá Vamos quase ali, mano Olha lá Vamo ficar negativa mesmo, relaxa Tem cara aqui na ponte Que lugar, Beatriz? Porra Ah, para! Que que é dos gramas de cara aí, esse? Que tá só da capa aí, rapaz Dá pra salvar Sai dessa negativa Sai dessa negativa Não sai dessa negativa Na moral, sai Porra Morrer nos 21 não dá não, irmão Aí é atiração na favela Sem dano Tem rushando de carro Tô fedida 31 Não Vem não, maluco Vem não, maluco Filha pula Ah, não, mano Tu me dá uma casa branca, mano Ah, não Tocou, velho 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 Tá, que que é isso, mano Ah, que é isso, mano Velha, Tito, relaxa Vem pra cá Pô, tu me deu na casa branca, filha da puta, mano. Cara, bosta, mano. Cara, tudo quanto é lugar, para... Para no abertão também, para trocar tira é foda, pô. Parar no abertão assim para trocar tira é foda, mano. XM8 dele aqui, filho. Pelo menos é só os caras morrer um pouquinho, mano. Para me enganar um pouquinho, na primeira vez que eu tinha mais. Zero. Olha, vai ter gelo aí, ó. O cara fica gastando comigo, mano. Dá sim, dá sim, olha que onda, mano. Aonde? Aqui, ó. Mas vou ter um trocar, não. Mano, vou criar sala, que está aqui, mano. Para criar sala, mano. Que sal, hein, maluco? E aí? Vou criar sala agora, tropa. O menor, cadê? O menor lá que estava criando a sala, mano. O menor sumiu. Vem comigo, Felipe. Oi. Oi.